A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Com a editora de junta de atualidades e economia de O Tempo, Cíntia Oliveira, que já está aqui com a gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, oi, Léo, oi, ouvintes. Seja bem vinda mais uma vez. Ô, Cíntia, e o Enem dos concursos, hein? Essa prova do concurso nacional unificado, também chamada de Enem, está prevista aí para maio do ano que vem. Que, quais são os detalhes que você traz pra gente? E você, como analista aí de economia, de concursos, viu vantagem? Vi vantagem para todos os lados. Olha só. Bom, vamos primeiro explicar o que que é o concurso público nacional unificado. Sim. É chamado de Enem dos concursos. A ideia é que você faça como o Enem mesmo. Uma prova única para concorrer a diferentes vagas. Antigamente a gente fazia vestibular. Eu sou do tempo do vestibular, Léo, ó. Eu também. Eu nunca fiz Enem na minha vida. Eu também não tenho idade para ter feito Enem. Mas o que que a gente fazia? A gente fazia um vestibular, um aqui, o outro ali, viajava pra fazer outro. Eu, por exemplo, estudei na Unesp, estudei em São Paulo. Para fazer a prova da Unesp, eu tive que ir a Araraquara pra fazer a prova e aí passei, aí me mudei pra São Paulo, mas assim, você você tinha que se deslocar para fazer as provas do vestibular, né? Hoje ninguém se desloca mais. As pessoas fazem uma prova na sua cidade valendo para qualquer lugar. Eu posso muito bem fazer o Enem e falar, quero estudar no Maranhão. Pode, você vai concorrer. Se passar, você vai, né? Não precisa mais viajar. A ideia é a mesma. Antigamente as pessoas tinham que viajar para fazer concurso, o concurseiro fazia aquele monte de prova, né? Pagava muitas taxas para fazer essa prova, o custo para o concurseiro era muito alto e agora ele vai fazer uma prova só e aí ele vai tentar as mais diferentes vagas. Pode calhar de passar pra uma prova, pra uma vaga em Belo Horizonte, como pode calhar de passar numa vaga no Maranhão, no Piauí, aí tudo vai depender de qual é o segmento que ele está concorrendo e da nota dele, aí vai vai tudo depender. A prioridade vai ser da concorrência, como é no Enem, no vestibular, né? Exatamente. Você vai entrar na UFMG se você tiver nota pra entrar. O que acontece? Às vezes você não tem nota pra entrar na UFMG, mas você tem nota pra entrar na UFOP. Aí você vai pra Ouro Preto. Aí vai pra Ouro Preto. Que maravilha, Cintia. É um exemplo disso, acho que bem claro, eu por exemplo fiz o concurso do Banco do Brasil. Já fiz anos atrás, né? Passei, mas escolhi ser jornalista. Mentira, não passei, não. Mas assim, até por causa, talvez eu não tenha passado, até por causa mesmo dessa restrição de vagas, porque eu tentei em UBAR, na Zona da Mata. Aí assim, por exemplo, o concurso tinha dez mil vagas, mas para UBAR eram dez vagas. Sim. Em Juiz de Fora, trezentas. Só que aí eu já não conseguia ir em Juiz de Fora fazer a prova. Você tinha que escolher qual era a cidade em que você queria tentar. Então eu fazia na minha cidade mesmo. Agora imagina se eu tivesse uma possibilidade de encarar trezentas vagas. As chances são muito maiores. Então assim, se for nessa lógica, se mantiver isso mesmo, vai ser maravilhoso. Exatamente. E aí vão ser duzentos e dezessete cidades que vão ter a prova. Ou seja, a chance de você ter uma cidade polo próxima de você, onde você vai fazer a prova, é muito maior. Tô falando de pessoas do interior, né? Sim, sim. É, então assim, por exemplo, vai ter prova em Belo Horizonte, Contagem, Betim. Então vai gente, a gama de pessoas que não vão precisar viajar pra fazer concurso é muito maior, né? É, se no Triângulo tiver lá em Uberaba, Uberlândia, já resolve aquela região, ou seja, vai ser maravilhoso. Perfeito. E é vantajoso também para o governo. Pensa que pra cada concurso é todo um custo de logística, de contratação de empresa que vai fazer a prova, é, o custo para fazer um concurso público é muito alto, né? Você tem que contratar uma banca, né? Agora, houve uma licitação, a Sesgran Rio passou nessa licitação, ela vai ser a responsável pelo concurso unificado e, então, você já centraliza tudo numa única empresa, né? Então fica, já baratei aí nesse sentido e, pensa, gente, na questão de logística, é pra economizar bastante, de todos os lados. Eu acho que a ideia foi muito boa. A gente acompanha pelo Enem que funciona, dá certo. Pensa que o Enem é realizado em todo o país com milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Justamente. E dá certo todo ano. E quando surgiu o Enem, é, claro que também tá, estava num período de testes, mas nem todas as universidades aderiram porque achava que aquilo poderia ser super confuso, que poderia não dar certo, que poderia ter fraude e olha como que o Inep, o governo federal, né? De diferentes governos, né? Conseguiu manter esse controle do Enem e com respaldo reconhecido aí por muitos países, né? Perfeito. O todo mundo verificou que funcionava, que deu certo e de que era vantajoso para a universidade. O que aconteceu com as universidades que tinham seus vestibulares? Elas foram abandonando o vestibular e aderindo ao Enem, fazendo que fosse mais barato para elas. Porque fazer um vestibular, fazer um qualquer tipo de prova de concurso é custoso, né? Você tem que ter, imagina, uma banca produzindo esse material ao longo do ano, debatendo questão por questão que vai cair numa prova. Isso é custoso, né? Então, um, é, acho que vai ser interessante, pode ser que tenha algumas questões que apareçam, alguns problemas que apareçam na primeira realização da prova, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai se acostumar com isso e os concurseiros vão começar a se adaptar a essa nova realidade. Agora, pensando aqui, voltando aos dados, né? Que foram divulgados hoje pelo governo. Sim. Bom, é o seguinte, o edital vai ser publicado no dia dez de janeiro, as inscrições para o concurso unificado vão ser de dezenove de janeiro a nove de fevereiro e a prova vai acontecer no dia cinco de maio. E, bom, como eu contei, duzentos e dezessete cidades, com uma inscrição você pode concorrer a diferentes cargos dentro de uma mesmo, no mesmo segmento. Claro que vai se separar, né? Quem vai concorrer a cargo de ensino médio vai ser de um jeito, quem for concorrer a cargos em que exige formação em administração pública é outro. Então, assim, pra cada tipo de função vai ter uma prova diferente, mas as provas não vão mais ser tão específicas. Porque a gente, o que que acontece com a vida do concorceiro? Ele estuda pra uma determinada prova que é muito específica, que é o sonho da vida dele. Tudo daquele cargo, tudo daquele cargo, mas ele estuda pra outros também, né? A pessoa, ela sonha em ser, quero ser juiz federal. Beleza, ela vai falar, ah, estudando pra ser juiz federal. Mas, muitos deles vão fazer outras provas, eh, para formados em direito, né? Então, às vezes vai, não, deixa eu tentar aqui também ser delegado, deixa eu tentar aqui também um, um cargo em Brasília. A pessoa vai tentando outras formas, né? Então, vai facilitar na questão dos estudos. Aqui os conhecimentos vão ser mais gerais, né? Não tão específicos, assim, nessa, no concurso unificado, que eu imagino que facilita a vida do concorceiro, né? Na rotina do concorceiro. E, e aí, eu acho que vai baratear e facilitar o estudo. É, sem dúvida. E aí, quem quer mesmo, eh, tentar este concurso, já tem aí, pelo menos, cinco meses pra estudar. E, fora quem já está estudando há mais tempo. tempo. Agora, com certeza, essa nova modalidade vai atrair muito mais candidatos, né, Cíntia? Ou seja, vão passar aqueles que estudaram de fato e sabem o que estão buscando, né? Não é qualquer oba-oba, assim como é no Enem hoje, né? Não é, não tem nada de chute no Enem. Pelo contrário, se o sistema identificar ali que você chutou demais, você já tá perdendo quase que pontos em dobro, não é isso? Perfeito, o Enem tem toda uma tecnologia que garante que, eh, você, o chute, contra o chute, né? Vamos dizer assim. Porque eles, depois de que todo mundo fez a prova, eles vão analisar quais são as questões que tiveram maior número de acertos e quais tiveram maior número de erros e os pontos vão ser considerados a partir desse, desse levantamento de dados. É, e então a sua pontuação vai depender de quais questões você acertou. Não adianta colocar bem tudo que pode dar muito mal, pode dar tudo errado. Eu acho isso super inteligente, porque assim, se você chutou lá vinte questões, dez dificílimas você acertou e errou cinco muito fáceis, aí o sistema pega, opa, como é que a pessoa não soube responder cinco facílimas e respondeu as dez difíceis, né? Exatamente. Aí a pessoa já perdeu ali muitos pontos. É, então eu acho que, é, a tendência é a gente se acostumar com essa nova, com essa novidade e fazer dar certo, tanto pra gente quanto pro governo. Sem dúvida. Ô Cíntia, já são oito horas e dois minutos, mas você traz aqui um dado interessante e eu achei muito curioso a gente falar isso aqui no Tempo News 2, você gosta de pizza? Eu amo. Eu também. Uma das comidas favoritas. Talvez seja uma das minhas favoritas também e aí agora a gente tem um estudo aí mostrando que não é só nós dois, não somos só nós dois, né? O brasileiro ama pizza. Com certeza, olha só, a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, a Apubra, ela divulgou um levantamento de que, olha só, rapaz, são três vírgula oito milhões de pizzas compradas por dia, por dia. Quase quatro milhões de pizzas por dia? Por dia no Brasil. Isso é equivalente a duas mil seiscentos e trinta pizzas feitas por minuto. Que isso, Cíntia? Eu eu sinto que tem alguém comendo a minha parte nessa história, porque eu não como pizza sempre, porque quando eu como. Não tem nem como, até pela saúde, né? Eu sou apaixonada mesmo, é tipo meia gigante numa sentada, gosto de verdade, sabe? Mas não, por isso mesmo, dá pra comer sempre, né? E tá caríssimo, por sinal, né? Em Belo Horizonte, não sei como é que é, depois os ouvintes de outras cidades podem nos dizer, mas em Belo Horizonte tá muito caro comer pizza, né? É, o preço andando aí por outros lugares, assim, pelo interior de Minas, é caro mesmo, viu? Tá pra todo lado. Tá todo mundo pagando oitenta reais numa pizza, sessenta reais numa pizza, né? Pois é, gente. E esse levantamento indicou que as favoritas são calabresa, mussarela, marguerita, portuguesa e frango. Ou seja, o pessoal não gosta de variar muito, né? É, a minha quatro queijos não tá aí, eu adoro quatro queijos. É, eu gosto de variar, eu gosto da casa diferentona, sempre gosto de experimentar. E é o seguinte, mas tem gente como eu que tá buscando opções diferentes, então eles contaram nessa pesquisa que já estão, as pizzarias estão se abrindo para o mercado vegetariano, mercado vegano, então setenta e um por cento das pizzarias tem opções vegetarianas, assim espero, né? Porque a marguerita, por exemplo, é uma opção vegetariana e quarenta e sete por cento tem opções veganas. Muito bacana saber que quase metade já estão preocupados aí com com os vegetais, os veganos, né? As pessoas que não querem queijo na pizza. Então são quantas mil pizzas por minuto? Duas mil seiscentos e trinta. Duas mil seiscentos e trinta é muita pizza. Já que eu perguntei aí algumas coisas sobre você mesma, você era daquelas jovens que comiam vinte, vinte e dois pedaços de pizza no rodízio? Era. Não sou mais porque eu não vou mais, não tenho mais idade para isso. Já passamos da fase do rodízio. Tem uma pizzaria que muita gente deve conhecer ali no Santo Efigênia que faz um rodízio maravilhoso. O Bruno falou que conhece. Pois é, já dei trabalho lá, já dei trabalho lá, mas na juventude eu não consigo mais, não, mas como eu te disse, eu como meia gigante, ó, facinha. Facinha. Ô Cíntia, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, ótimo restinho de quinta-feira pra você. Até amanhã? Até amanhã, Léo. Até amanhã, então. Um abraço pra você e outro pros ouvintes. Adorei o nosso papo hoje, muito obrigado. Obrigada.